Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh Marco Iris, entra ai, entra ai. Fecha a porta, faz favor. Então? Tudo bem? Está tudo. O que está a fazer? Contigo. O que é isso? Estou a fazer um bem novo. Queria ter agora... Queria participar agora nos torneios novos que vai haver Timpong. Tem que parecer mais velho. Queria também ter um cartão Gold na discoteca Cayenne. Para poder ter a garrafa whisky. É quase feito. Isso é barba? É barba e bigode. Agora vens aqui e cortas isto. Não tem nada que saber. E então está tudo bem? Está. Vem a hora das aulas. Estas aulas? Estive teste. É para hoje não tive tempo nenhum para lá ir. Não me dava jeito nenhum. Agora queres ver como é que faz aqui a impressão digital. Isto vai ficar espectacular. Depois metes a assinatura. Isto fica muito parecido. Fica bom ou não? Hum? Tu podias dar a fazer um BI também para mim. Opa agora não tenho assim muito tempo. Talvez só para a semana. Porque agora não estou assim com muita disponibilidade. É? A gente depois faz isso. É. Olha. Gracias.